meguiê, meguiê, família, daqui fala o jota privado, atenção, é o jota privado, fome extrema, alastra-se em Angola e dá origem a um aumento da criminalidade, fome no sul de Angola, não somos ouvido, tudo isso e muito mais isso acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega da você, a TV que não vai jogar lá, você manda ninguém, família, a segunda escreveu aqui o site, freemindfreeworld.org, é isto mesmo, fome extrema no sul de Angola, alastra-se em Angola e dá origem a um aumento da criminalidade, tá entendendo família? Já não é mais no sul de Angola, só em Angola inteira, residentes e ativistas sociais e líderes religiosos continuam a denunciar o aumento da fome em várias regiões de Angola devido a seca, mas também a falta de programas do governo, líderes religiosos, autoridades tradicionais e produtores agrícolas descrevem situação lastimável no sul, mas alertam que alastra-se as outras regiões, como eu disse, já não é só mais sul de Angola, né? Se até há pouco o grito provinha do sul do país, agora as denúncias surgem da Lunda Sul, aí por exemplo no município da Ganda, em Benguela, onde os produtores deixaram de trabalhar porque a produção é roubada na calada da noite pelos munícipes que alegam fome. No Cunene, a situação de fome é tão grave que, segundo o padre da Igreja Católica, Gaudêncio Félix, há mesmo pessoas a morrer em consequências da falta de comida, enquanto outras fogem para a vizinha Namíbia. Encontrei pessoas que estão há dois anos e três dias sem comer algumas coisas, a morrer mesmo. Outras até podem não perder a vida imediatamente, mas a sua esperança de sobrevivência é reduzida. A comida que se está a distribuir não chega para nada. Não é possível sobreviver com três quilos de fuba durante três meses, com as famílias de dez membros, diz aquele líder religioso para quem é uma pena o nosso executivo ignorar o apelo dos bispos para decretar estado de emergência no sul do país. Infelizmente, vamos assistindo à incapacidade do mesmo executivo em resolver o problema da fome e vemos pessoas a fugirem de Paranamíbia à procura da melhor sorte, lamenta Gaudêncio Félix, quem também alerta para o aumento de crime. Os roubos aumentam, a delinquência e vão aparecendo cada vez mais crianças abandonadas pelas próprias famílias e é uma situação triste, concluiu aquele padre. Mas a leste, na província da Lunda Sul, o cenário não é diferente, como diz o Sobacapemba. Ele também que, como tudo, vem de Luanda e as estradas para aqui não favorecem com alta desprezo dos principais produtos, a fome aperta e a solução encontrada por alguns é a marginalidade. A pobreza aumenta por esta esparagem. Os jovens passam um tempo na rua a pedir durante a noite. Há roubos, muitos assaltos. Há pessoas que já não conseguem dormir tranquilas. Há a crência, a miséria. As pessoas, por causa da fome, vão ficando doentes, contra aquela autoridade tradicional. O empresário e produtor nacional, Rui Magalhães, afirma que, na região da Ganda, na província de Benguela, a fome está quase por todo lado. Magalhães revela que há tanta fome na Ganda que os agricultores locais preferem parar a pouca produção por causa dos roubos. Durante a noite, as pessoas são capazes de roubar quase uma tonelada de produtos em campos. A polícia não tem capacidade de intervenção. O empresário só vê uma saída, que é parar a produção. Sublinha aquele produtor que destaca uma grave situação de insegurança. Desde há meses, ativistas sociais pediram ao governo que se declare um estado de emergência no sul do país, na sequência da pior seca, que há 40 anos, abate sobre Angola. Pedidos também feitos pela Conferência Episcopal de Angola, São Tomé e Príncipe, que é SEAST, em outubro. O governo não respondeu positivamente, mas o presidente criou uma equipa de trabalho para enfrentar a situação do sul do país. Há dois anos, mas até agora não há qualquer informação sobre o trabalho que tem vindo a efetuar. Fonte, né? Freemindfuel.org. Agora, o site DW escreve aqui também que fome no sul de Angola. Não somos ouvidos. O Munga acusa o governo de arrogância por não declarar o estado de emergência no sul de Angola. O coordenador da organização não governamentar lamenta a falta de sensibilidade e sofrimento da população. Fonte de W África. E os sites que estão aqui também são de W África. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Mais de 1,3 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar grave depois da pior seca das últimas quatro décadas, no sul de Angola. A situação tende a piorar. Até março do próximo ano, esse número poderá subir para 1,58 milhões de pessoas, segundo uma projeção da iniciativa IPC, que monitoriza a situação no terreno. Em entrevista à DW África, o coordenador da organização não governamental a Munga diz que é preciso agir já e declarar o estado de emergência. Mas o executivo continua a ignorar os apelos da sociedade, refere João Malavim dele, acrescentando que essa não é a única matéria em que o governo tem feito ouvidos de marcador. Conferentes em Berlim o Berdia do Reince de Lixene, Angola João Malavim dele, coordenador da ONG Munga DW África, como avalia a forma como o executivo de João Lourenço tem lidado com o problema da seca no sul de Angola? João Malavim dele, JM. O governo tem lidado com essa situação de forma muito leviana. A situação da seca e fome no sul de Angola merece muito mais do que promover simples campanhas de doação de comida. Este é um problema cíclico. O problema da falta de água já deveria ter sido resolvido há bastante tempo, mas nunca houve um compromisso político sério para o mitigar. Tudo o que foi feito até agora contra a seca é pouco. Devia-se pensar particularmente em intervenções a curto prazo, e, nesse sentido, uma das coisas que estamos a exigir, como sociedade civil, é que se declare o estado de emergência. DW África, no seu entender, porque é que o estado não o fez até aqui. JM, é arrogância política. Não encontro outra palavra para o descrever. Consideram que é arrogância, porque há elementos suficientes para decretar o estado de emergência. Na vizinha Namíbia, há situações menos graves, mas declarou-se o estado de emergência numa região. E a nossa situação é duas ou três vezes mais grave do que aquilo que se passou na Namíbia. Mesmo assim, apesar dos gritos de apelo que a sociedade civil vem fazendo, não, somos ouvidos. Há uma falta de sensibilidade em relação ao sofrimento das populações. Porque há instituições internacionais especializadas em questões humanitárias, e é isso que se precisa neste momento. DW África, o estado de emergência seria uma forma de aumentar a ajuda. JM, claro, é uma forma de mobilizar as pessoas e as instituições para acudir àquela região sul. Neste momento já esgotaram, as sementes, que eram o pouco que as pessoas tinham desde o ano passado. Deu-se cabo das sementes. E essas instituições só vão apoiar-se o governo no acionar esse mecanismo do estado de emergência. Conferentes em Berlim-Uberdi e a Durre em Sudlichene, Angola. Consequências das alterações climáticas preocupam organizações não-governamentais DW África. Para o próximo ano estão marcadas eleições em Angola. O voto dos jovens, que parecem cada vez mais insatisfeitos com a governação atual, poderá fazer pender a balança eleitoral. JM, acredito que sim, até porque a população angolana é maioritariamente jovem. É essa juventude que hoje se sente bastante insatisfeita. Muitos não veem os seus sonhos realizados, porque o próprio ambiente socioeconómico e político não lhes permite crescer de acordo com as, suas capacidades? Esse tem sido um dos motivos que têm levado cada vez mais jovens a revoltarem-se com a situação que o país vive. DW África. A alta taxa de desemprego é uma grande preocupação. O que se deve fazer para fomentar o emprego neste momento? O que está a falhar? JM, o Estado deve preocupar-se nesta fase em criar políticas concretas para que os empresários, as pessoas que tenham iniciativas empresariais, possam desenvolver as suas ideias. Todo o cidadão que tenha uma ideia, que tenha um projeto, deve poder aceder a um crédito. DW África. Já há uma nova lei do investimento privado. Não é suficiente? São necessárias mais medidas, nomeadamente ao nível do crédito, como afirma. JM, sim. O problema é que temos uma sociedade praticamente partidarizada. Às vezes, essa partidarização do Estado cria entraves. Ainda hoje, em muitos círculos, para ter acesso a essas oportunidades, é preciso ser membro do partido ou ter uma ligação com o poder. Em Angola temos também outro grande problema. Hoje em dia, quem tem poder financeiro para poder entrar numa parceria público-privada, por exemplo, são pessoas notadas com a corrupção, devido ao seu passado. E essas pessoas estão com o receio de assumir projetos que envolvam montantes avultados. Há o receio de, depois, a sociedade perguntar, onde é que essa pessoa foi ao dinheiro? Onde é que trabalhou para conseguir isso? Então, vivemos em Angola numa sociedade de muita desconfiança, desconfiança generalizada em relação a todos. Ninguém confia em ninguém. Estratégicamente, o próprio Estado, através do partido que a governa, não tem sido capaz de poder, pelo menos, promover um espírito de reconciliação entre nós, os angolanos. DW África, neste momento, o presidente João Lourenço terá motivos para estar preocupado com as eleições do próximo ano? JM, estamos a viver uma situação um pouco sui generis. O presidente João Lourenço tem todos os motivos para se preocupar em relação ao fenómeno social que, todos vivemos. Mas, do ponto de vista político, até porque nos estamos a aproximar do período de pré-campanha, o MPLA é uma máquina em termos de destruição dos seus adversários e de tirar proveito dos recursos do Estado em seu benefício.